com o Marcelzinho. Atualmente, um cara que também tá servindo muito como referência pra mim é o Nicolás Ferreira. Também eu acho que ele tem uma comunicação invejável, assim, sabe tocar naquilo que é essencial pras pessoas e as pessoas se identificarem. Eu acho que ele tem essa mágica. Ele sabe fazer isso, entendeu? Ele é bem... Mas você não acha que igual, tipo assim, já que você falou do Nicolás, o cara com a força que o Nicolás tem, mano. É, hoje ele tem muita força. Acho que ele é o deputado mais votado do país, assim, no é o mais votado. E em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral. Se fosse em São Paulo, irmão, imagina. É muito forte. E aí você pega um cara com essa força. Mano, por que que esse cara não tá defendendo as bandeiras de, sabe, pô, vamos segurança, sabe, eu acho que você fica pautando essas pautas genéricas, tipo, ah, todes, sabe, eu acho que esse negócio não leva em lugar nenhum, sabe, o Brasil hoje a gente tá precisando de saneamento básico, que tão precisando de segurança pra caralho. Você não, você concorda com isso? Não, eu concordo que a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Eu não acho que o Nicolás não tem feito. O que que eu acho que acontece? É, esse discurso mais progressista, de ideologia de gênero, de pronome neutro, ele é um discurso que a esquerda não quer debater. Por quê? Pra eles é interessante empurrar na goela da sociedade sem que as pessoas percebam que isso tá acontecendo. Então, vocês lembram de algum debate que teve sobre atletas trans no esporte feminino? Antes de já existirem atletas trans no esporte feminino? Não. Não. O debate começou quando elas começaram a participar. Uhum. Beleza? Sim, sim. Por quê? A esquerda é assim. A gente só começou a debater pronome neutro quando já tinha gente usando o pronome neutro. Porque eles vão enfiando sorrateiramente. Então, o que o Nicolás faz, e isso é isso, assim, são pautas perniciosas. O discurso do pronome neutro tem por trás um discurso de que não existem diferen... Os marcadores biológicos, as diferenças biológicas não são importantes. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Inclusive, pra quem é cristão, é mais péssimo ainda. Você tá tirando... É anticientífico, é ideológico, é prejudicial pra sociedade e a esquerda não quer debater. Então, quando o Nicolás veste uma peruca, quando o Nicolás faz um negócio performático e desperta o público pra esse tema, pra esquerda é péssimo. que a estratégia deles de ir pelos bastidores, de ir aos poucos, não tá surtindo efeito. Pelo fato de eles não quererem debater sobre o assunto. Não querem debater. Só por isso. Exato, eles não querem debater. Eles não querem. A esquerda não... A esquerda não gosta de debate. O Duque só atrasa o país, cara. Não. Tanto é que eu tenho dificuldade de encontrar esquerdista pra debater. Eu tive que... Tem, o menino não quis vir, pô. Pois é, eles têm medo de debater. E eles não querem debater. Porque é o que eu falei, debater é expor suas ideias e é correr o risco, às vezes, de tomar uma invertida. Debater alguns temas como esse, pra eles não é interessante porque a estratégia deles é ocupar espaços e não... Eles não querem chegar de cima a provar uma lei. Eles querem ocupar todos os espaços pra chegar a um ponto em que provar uma lei é só uma formalidade. Porque eles já ocuparam. Entendeu? Essa é a estratégia. É tipo manter o problema. Eles querem manter o problema e não resolver. Pois é. Só que a gente tá jogando luz pra essas pautas. Significa que o Nicolas não é um bom parlamentar e não faz outros tipos de trabalho? Não. Muito pelo contrário. Na questão do PL da censura, ele é um dos caras mais engajados. Muita da informação que eu recebi foi acompanhando o Nicolas Ferreira. Articulando lá dentro, fazendo pressão. Então, ele também tá atuando em outras pautas. Mas, mas, ele não pode deixar isso que foi a pauta que inclusive o eleitor ele votou nele pra isso de lado. Sim. O eleitor votou nele porque ele traz luz pra esse tema. É o tema da ideologia de gênero, o tema do aborto. Eu acho que pro Nicolas o tema que talvez ele seja mais associado é o da ideologia de gênero. No meu caso, é mais o aborto. Então, nós temos essas pautas que a esquerda não quer discutir, ela quer impor. Ela quer, ela quer, quando, ela quer fazer na surdina, ela quer que aconteça e quando aconteceu já era. Não tem mais tempo de se defender. Então, eu jogo luz, o Nicolas joga luz ali e a gente não deixa que o progressismo avance. É isso aí. Obrigado.